Miro, dando continuidade a uma pergunta que eu fiz no bloco anterior, no final do bloco anterior, qual você diria que foi a grande contribuição do grupo de trabalhos André Rebouças à questão racial aqui no Rio de Janeiro? Olha, Medeiros, no Rio de Janeiro, quer dizer, atuado dentro da Universidade Federal Fluminense, que na época ainda em plena ditadura, né, era uma coisa difícil, sabe perfeitamente, né? Perdão, ele foi fundado em que ano? Olha, eu não estava na fundação, mas foi nos anos 1900, eu acho que em 19... ainda foi em 68, 79, tá? Que ainda já tinha, é, que tinha o Sebastião, a Marlene Cunha, que é o Marjal Sebiades, e também a influência grande, ela não era, é da saudosa Maria Beatriz Nascimento, tá? Então, se vocês estão bem, conheceu, então é, é vocês, no caso de vocês, Filó, pessoal, conheceu, então, ele nasceu por aí, eu entrei já nos anos, já em 80, tá? Assim que eu entrei para a universidade, fui no seminário e, enfim, explodiu toda aquela coisa que eu já falei para vocês, em mim, e a grande contribuição, acho que foi essa, de trazer a questão racial e poder procurar introduzi-la nos estudos, tá? Efetivos acadêmicos, né? Trazendo acadêmicos nos mais diversos momentos, e uma das coisas que me impactaram mais foi aquele grande estudo, o Lugar do Negro na Força do Trabalho, que foi feito para aquelas três pesquisadoras lá do IBGE, todas brancas, e que falavam da questão, relacionando especialmente a questão econômica, né? E foi aí que me deu também aquele boom, né? Aquela história de juntar raça e classe, né? Enfim, então, foi aí que eu me entusiasmei, poxa, sou negro, sou negro e vou lá para poder estar, né? Com o entusiasmo da juventude, poder estar inserido nesse contexto. Eu acho que o grande mérito do grupo de trabalho da DR Bolsa está especialmente numa cidade como como Niterói, enfim, uma universidade como a UF, que é uma universidade, as universidades federais têm a sua complexidade até hoje, tá? E, naquela época, nós não tínhamos um campus, eram vários prédios de perto locais, e o Enxif era no centro da cidade, no Valonguim, enfim. Então, foi a grande contribuição do grupo de trabalho da DR Bolsa foi essa, tá? Colocar a questão negra na universidade do ponto de vista acadêmico, para estudos, para poder fazer aquele trabalho todo de convencimento e de provocação acadêmica e trazendo, repito, as grandes pessoas para poderem estarem dialogando com os estudantes, enfim. Até porque aquelas semanas, só para complementar, aquelas semanas de estudo eram abertas também a qualquer pessoa. Qualquer pessoa podia chegar lá de fora da universidade, ia lá e ia e recebemos várias pessoas, gente do Morro do Estado, enfim, lá de Niterói. Então, não era só uma coisa de academicismo, não. Nesse ponto, a UF abria, permitia que a gente pudesse abrir, ia quem quisesse, né, adentrar lá para poder estar assistindo às palestras e dialogando, dialogando, tá? Eu acho que essa foi a grande contribuição. Você fez uma conexão, estabeleceu uma conexão entre o grupo DR Bolsa e a Rádio Tamoio. Como é que foi isso? Sim, é porque eu trabalhava lá na área de esporte na época e também fazia um bico lá, ao mesmo tempo, no programa da madrugada do comunicador, há muitos anos que eu não vejo, espero que esteja vivo e bem, o Carlinhos Bisson. Então, o Carlinhos Bisson, eu ajudava na produção do programa, através da área jornalística, e aí um dia, a gente conversando, eu propus para ele, de modo ousado, a possibilidade de estar fazendo esse quadro e ele topou, tá? E aí, de primeiro momento, a gente fazia uma gravação, quer dizer, nós sempre gravávamos o quadro e, em primeiro momento, ia ao ar, foi ao ar primeiro momento aos sábados, na madrugada, sábado já para domingo, em três blocos, e aí depois passamos a ter uma inserção de sábado, passamos naquela madrugada que é de quarta-feira, mas já é quinta-feira, né, também em três blocos. E entrevistamos várias pessoas, quer dizer, não só eu, eu ajudava a editar, mas todo mundo do grupo, quase todas as pessoas do grupo tinham o seu protagonismo. Uma vez o Sebastião entrevistou a Rosa Maria, outra vez o Claudão, o Luz Cláudio Oliveira, né, professor, doutor hoje, entrevistou o Carlos da Fé, né, enfim, entrevistamos várias pessoas, né, na área da, na área da Charmite, na época, negócio dos desfiles, enfim, falamos também de funk, de baile charme, de artes plásticas, entrevistamos a cantora Sônia Santos, né, hoje, parece, radicada nos Estados Unidos, na época, enfim, percorremos desde a música, até artes plásticas, artes plásticas, né, e desfiles de moda, então a gente, e tudo isso na minha cabeça, quer dizer, na minha cabeça, eu fazia pauta, mas, obviamente, submetia o grupo, o grupo aceitava, né, e muito mais do que, e também o aceite do próprio dono do programa, que é o Carlos Linsbisson, que me dava, me deu liberdade total para fazer isso, evidentemente, como eu era, estava numa rádio profissional, eu procurava juntar a militância, aquilo que mais agradava ao público, né, evidentemente, eu tinha esse olhar também, eu tinha que ter um olhar comercial, quer dizer, no sentido de ter, eu estava, não estava numa TV, numa rádio educativa, tá, mas, ao mesmo tempo, eu poderia transmitir cultura e educação de modo mais leve, de modo mais descontraído, não é isso? Então, eu procurava manter esse padrão, acho que isso foi, essa grande conexão e a possibilidade de estar fazendo isso, e também inspirado, na época existia, existia durante muito mais tempo do que esse programa, esse programa durou um ano e pouco, quase dois anos, enquanto o Carlinhos estava lá, inspirado também, dentre outras coisas, na participação da professora Helena Teodoro, na época, durante muitos anos, fez o seu programa na Rádio Ministério da Educação e Cultura, Rádio MEC, então a gente também tinha, ouvia, ouvia, na época eu ouvia muito o programa dela, e aí também era uma fonte altíssima de altíssima de inspiração, sem falar no filósofo, sem qualquer falta modéstia, no filósofo, em você mesmo, que a gente já se conhecia, a gente se inspirava em vocês, né, para poder, repito, fazer essa união, para que a coisa, para que a nossa, a nossa militância não fosse uma coisa, uma coisa palatável, entendeu, para todas e todos, né, já que eu estava na rádio comercial. Por exemplo, nessa época você estava muito ligado ao jornalismo esportivo, depois você acrescentou isso, a cobertura do judiciário e da advocacia tributária, como é que foi esse mix? É porque o mix foi o seguinte, Medeiros, eu estava lá no Jogo do Comércio, me botaram para trabalhar como repórter num caderno chamado Direito e Justiça, tá? Então, pelo nome, já, né, eu tive que me virar, me virar nos 30, né, quer dizer, e mergulhei nessa área do judiciário, onde, dentre outras coisas, conheci duas pessoas que são vivas aí, atuantes ainda, nossos amigos que são o Humberto Adame, tá? Na época que estava muito voltado também para a advocacia na área ambiental, além da atuação racial, e o então procurador da refluta, depois virou ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Eu tenho a impressão que eu fui, eu devo ter sido uma das primeiríssimas pessoas a colocar a cara, o rosto do Joaquim Barbosa em um jornal com uma relevância, na época tinha, que depois acabou, depois de muito tempo, acabou, foi o Jornal do Comércio, acabou devido àquela debate dos diários associados, aquela coisa toda que já se sabe. Então, mas eu acho que eu fui um dos primeiros, o Adame disse que eu sempre fui o primeiro, mas eu acho que eu não fui, não, devo ter sido, mas certamente, um dos primeiros a botar o Joaquim Barbosa nessa chamada grande, entre aspas, né, grande mídia, grande mídia somos todos nós, mas aí, enfim, por questões convencionais, tá? Mas eu me virei por aí, entrei nessa... Agora, você chegou até a produzir um jornal online, Panorama Brasil, que não durou muito tempo, mas você afirma, e com certeza tem uma base muito segura para isso, que as mudanças tecnológicas tiveram um impacto negativo para os profissionais de imprensa, né, porque milhares de postos de trabalho desapareceram, né, como é que isso pode viver hoje um jornalista, o que vive um jornalista hoje? É, hoje o jornalista tem que, mais do que nunca, estar bastante atualizado, por isso que ontem a gente estava conversando lá no sindicato, debatendo, e há muito tempo, quer dizer, já tem tempo que o sindicato de jornalistas profissionais do município do Rio de Janeiro ficava, apesar dele ainda estar, ele ficava, e teve um momento que ele ficou, por motivos óbvios, né, praticamente voltado para o jornalista assalariado, né, e depois os jornalistas que foram para as assessorias de imprensa, montaram suas pequenas assessorias, e agora são consultores, tá, então, mas esses jornalistas, apesar de serem, digamos assim, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas, enfim, empreendedores, adeptos desse tal de empreendedorismo, tá, mas eles são obrigados, eles foram obrigados a sair, ou então eles faziam como eu, que se dividiram, acabaram indo fazendo concurso e não para a pública, como se uma área administrativa que não tem nada a ver com, aparentemente, não tem nada a ver com jornalismo, e ao mesmo tempo atuando no cenário sindical, etc. Então, é preciso ter uma grande atualização, dominar essas tecnologias todas, né, de web, de internet, etc., e, mas não esquecer, como outro dia o Muniz Soadré falou numa live, que era preciso também ter uma base sólida humanística, e eu também concordo com ele, a opinião dele, eu também, foi o professor na UF, o grande Muniz Soadré, tá, de quem eu tenho a honra de ter um autógrafo naquele livro do Verdade Seduzida, na época em que eu entrevistei ele, ainda estudante, e ele me concedeu essa entrevista, o lançamento na época do livro, em que ele fala dessa coisa, dessa sólida base humanística, que você, Medeiros, tem, você tem a formação de comunicação social na área de editoração, você sabe disso, que você tem que ter uma solidez muito grande de também, e o que ele fala, só para concluir, é juntar essas duas coisas, quer dizer, fazer com que elas se casem, tá, o grande conhecimento, o conhecimento contínuo na área do domínio da tecnologia, especialmente na produção e na absorção de pautas, né, e de interação com as fontes, como ele está fazendo aqui agora, vamos dizer assim, em linhas bastante gerais, e também esse estudo, tá, aprofundar na questão da sociologia, de onde você é mestre, que é na área do direito, entendeu, é na história, né, onde você adotou, enfim, pela história comparada, né, daquele grupo lá, nosso grande amigo Ivanil, a Valor Ivanil de Santos, enfim, toda essa, é preciso ter, juntar essas duas coisas, a gente juntando essas duas coisas, para o jornalista, ele inclusive vai ter mais facilidade, mas muito mais facilidade do que hoje, de compreender a questão negra, tá, que está também implicada, está intimamente relacionada com os grandes problemas que o país atravessa, ou que sempre atravessou, a reforma agrária, a questão do petróleo, não é, a questão feminista, temos nossas grandes mulheres negras, né, que estão aí durante, e que eu digo sempre, que na realidade são um grande baluardo, um grande sustento do movimento negro brasileiro, de vários anos para cá, elas são a nossa, o nosso grande esteio nessa luta toda, né, então, tentando responder aquilo que você está dizendo, é isso, juntar essas duas, essas duas questões, eu acho que isso se impõe, isso não é, isso se impõe, se o jornalista não tiver isso, e note bem, juntar essas duas questões com esse coração da compreensão, porque também se não tivesse esse coração da compreensão, ele não vai, né, entender nada, não vai entender nada que está acontecendo por aí. Miro, é, eu teria tantas, tantas outras coisas para te fazer, é, tem que ser muito rápido porque a gente está chegando no final, você tem visto mudanças positivas do ponto de vista da representação negra no jornalismo impresso e televisivo hoje em dia? Sim, sim, temos sim, não é aquela mudança que a gente gostaria que fosse, quer dizer, que a gente quer, pelo tamanho, volume dos nossos, né, das nossas reivindicações, a gente quer sempre muito mais, a gente merece muito mais, mas na comparação tem, tem muita condição, porque não só a relação a aparecer, vou dar um exemplo que é clássico hoje, que é da Flávia Oliveira, que ela fala da questão racial também, ela tem, ela, 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 une as duas coisas na questão econômica, tá, e tem uma visão global do que acontece não só no mundo, como também, e ela fala muito isso na rádio, nos comentários dela da CDN, focalizando também a questão local, a questão das cidades, né, e sempre ela traz o olhar da mulher negra e dessa possibilidade de buscar fontes também alternativas, que isso é muito importante, tá, o janelista negro precisa, precisa pegar, trazer outros negros para poder, né, estarem, colocando a cara, e é isso. Infelizmente, a gente tem que terminar, né, o programa chegou ao fim, muito obrigado pela sua participação, né, foi riquíssimo e temos que fazer outra, né, já fica marcado, previamente marcado. Um grande abraço. Eu tiro o meu boné para ambos, você sabe que vocês estão no meu coração, tá, beijos.